Hoje é sexta-feira, dia de torra ao salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto pra espelado com três no hotel Hoje é sexta-feira, dia de torra ao salário Dá bico de rapariga, fumaça e garra ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga a velha com mel Manda foto pra espelado com três no hotel Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da bico de rapariga Fuma cigarro contra a professa, muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra expelado com três mil potes Hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da bico de rapariga Fuma cigarro contra a professa, muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel, manda foto pra expelado com três mil potes Sextou, 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 eu sei, já que tu fez tudo, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, já que tu fez tudo, tu vai sentar mais uma vez Joga na canção Rei das marcas, eu sei que a gente vem O poder não cai, liga